E ae Celton DJ, E ae NPC só exemplo, tipo como, bota pra fudendo, DJ mimo que convoca e tu não vai se esquecer, botaria teu nome em Empe no rabetão, deixa a calcinha a mostrar, empe no r Netão, deixa a calcinha a mostrar, depois vem que nós te soca, tem que nós te bota Empe no rabetão, vai deixar a calcinha a mostrar, empe no rabetão vai ver o DJ que ela gosta Tem que mais te soca, tem que mais te bota Tem que mais te soca, tem que mais te bota Pim no rabetão vai deixar calcinha amostra Pim no rabetão vai pro DJ que elas gostam Tem que mais te soca, tem que mais te bota Tem que mais te soca, tem que mais te bota Não posso ver ela no baile que eu já pôde e tu se envolve Olha o tamanho do bundão, acertaram, acertaram forte Olha o tamanho do bundão, acertaram, acertaram forte Olha o tamanho do bundão, acertaram, acertaram forte Tipo como? Bota pra fuder Tipo como? Bota pra fuder Daria teu nome, hein? I look around and I feel the same E pino rabetão, deixa a calcinha a mostra E pino rabetão, deixa a calcinha a mostra E pino rabetão, vai pro DJ que elas gostam Tem que mais te soca Tem que mais te bota Tem que mais te soca Tem que mais te bota Pino rabetão, vai deixar a calcinha a mostra E pino rabetão, vai pro DJ que elas gostam Tem que mais te soca Tem que mais te bota Tem que mais te soca Tem que mais te bota Não posso ver ela no baile que eu já bode e tu se envolve É só poc poc É só poc poc Olha o tamanho do bundão, acertaram, acertaram forte É só poc poc Olha o tamanho do bundão, acertaram, acertaram forte É só poc poc É só poc poc Olha o tamanho do bundão, acertaram, acertaram forte Tipo como Bota pra fuder Tipo como Daria teu nome, hein I said no 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 I said no